Música 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 No dia que, Juliana, a gente está querendo Música 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 Gostar de cozinha, porque você sabe que aquilo ali pode ser um problema lá na frente, você evita. Mal humor, Juliana, se for mal morado, não precisa nem conversar comigo, quer saber que ninguém mal mora com ela, entendeu? Aí fui falando com ela, fui dando exemplo pra ela, falei, Juliana, uma pessoa faz isso, pra que eu vou pegar? E não contando, Silvana, que hoje o gente show parece que todo mundo acompanha esse marido. Que a hora que você vai ver no fundo do fogo, você faz uma reuniãozinha, pestinha ali, uma eu já apanhei, a outra ela já me deu um empurrão, me deu um tapa na cara, o quê? Não, 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 tudo pode acontecer comigo, morou? Tudo pode acontecer comigo, morou? Fala esperando, não. Só, já, faz. Aí gente mal-humorada, eu sou, eu detesto gente mal-humorada, odeio. Detesto.